Mas você sabe como é a vida dos artistas que vivem de cidade em cidade para manter viva a magia do circo? A repórter Beatriz Pozo Bom mostra pra gente. É daqui da plateia que a gente assiste aos espetáculos de circo, protagonizados por malabaristas, contorcionistas, palhaços, entre outros artistas circenses. Mas você já parou pra pensar como é a vida de quem está em cima do palco? É isso que a gente vai mostrar agora. Tem trailers como este que vivem muitas pessoas que trabalham no circo. É o caso desta família que roda o Brasil e estaciona em uma nova cidade em média a cada quatro meses. A Carol é acrobata e divide a rotina entre os espetáculos, o cuidado com as filhas e a casa. Eu acordo, levo minha filha pra escola, eu tenho uma que estuda de manhã e uma que estuda de tarde, que tem uma maiorzinha e uma menor. Eu levo minha filha pra escola, vou pra academia, vou no mercado, faço almoço, arrumo outra filha pra ir pra escola, busco uma, levo a outra, aí chega no fim da tarde e se maquiar pra ir trabalhar. Ela passou pela Escola Nacional de Circo, no Rio de Janeiro, e começou a trabalhar nos picadeiros quando se formou. Diferentemente do marido, o Rodrigo, que faz parte da sexta geração circense da família. Eu nunca vivi outra vida, entendeu? A minha vida foi aqui, tá sendo até hoje, está sendo até hoje aqui. E não me arrependo, não me arrependo da vida que eu tenho, até porque a nossa vida nunca é rotina, um dia nunca é igual ao outro, sempre é diferente. Aqui também mora a Úrsula, que tem 11 anos. Ela nasceu no circo e já conheceu várias cidades. Goiânia, Curitiba e Porto Alegre, São Paulo. Pra ela é tão comum a vida rodando o país, que quando questionada sobre como é trocar de escola com frequência, a resposta é simples. É normal. A Ludmila é irmã do Rodrigo e, assim como ele, seguiu a tradição da família e é pilota de Globo da Morte. É uma vida muito movimentada. Tem trabalho, tem, mas é muito prazerosa. A gente viaja bastante, conhece vários lugares. E sempre, e a minha família toda aqui, é uma vida muito boa. Ela até chegou a morar dois anos na cidade, mas não teve jeito. É do circo que ela gosta. Eu me sentia muito presa dentro do apartamento. E aqui no circo a gente tem a nossa liberdade. Então, durei dois anos na cidade, não aguentei e voltei pro circo. E aí E aí E aí Legenda por Sônia Ruberti